Boa noite, sejam bem-vindos ao Porto Negócios dessa noite. Hoje estou aqui com o Martin von Simson, gerente, diretor do Guia Marítimo e Marcelo Schmidt, gerente-geral da Stoethaven Santos. Senhores, agradeço aqui terem aceito o meu convite. O desafio hoje é a gente falar de um assunto super importante que é o hidrogênio, seja qual for a origem, e como é a participação dessa molécula na transição energética e o que a gente está perdendo de oportunidade no Brasil. Obrigado, Martin. Eu que agradeço. Prazer, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Então, 10 e 11 de outubro teremos um encontro para discutir a tecnologia de hidrogênio aqui em São Paulo, que é o Hydrogen Dialogue. Isso. Latam, né? Latinoamérica. Tanto a Stoethaven como o Guia Marítimo estão envolvidos aí nesse evento, que vai discutir diretrizes, práticas e os desafios dessa nova tecnologia. Qual que é a expectativa aí para esse evento e qual o perfil aí do participante dele? Então, esse é o terceiro ano que nós estamos fazendo o Hydrogen Dialogue. Nós temos uma parceria com o Nuremberg-Messe e a Câmara Alemã, a HK, no Hydrogen Dialogue, que é originário de Nuremberg, na Alemanha, que é a Bavária, que é hoje a central pensante europeia de hidrogênio. Dentro desse evento, nós temos um que se chama Green Logistics Summit, que é uma parceria com a Stoethaven, que é trazendo a logística para a discussão desse tema que é tão importante hoje para o Brasil. O Brasil tem muita fonte renovável de energia e transformar, só para o nosso espectador entender, a gente fala muito de hidrogênio e hidrogênio verde, mas ninguém, eu acho que alguém explicou como é que é o processo desse... Por que o hidrogênio é um combustível de baixo carbono? Com a hidrólise da água, você cria a molécula de hidrogênio e com a queima do hidrogênio, você não libera o CO2, você libera o nitrogênio e água, vapor de água. Então, esse é o grande achado da tecnologia de hidrogênio. O mesmo se aplica à amônia e os outros derivados aí do... Tem uma vertente do hidrogênio que ele também serve como uma bateria química para armazenar energia renovável. A eólica e solar, ela não é armazenável. Dilma tinha razão, só que não soube explicar. Mas ela não é armazenável. Então, com hidrogênio, você consegue criar uma forma com amônia de armazenar energia para os períodos que você não tem só o vento. Claro. Ou ir transportar e levar para outros lugares. Então, a importância dele não é só na queima, ele também serve como uma bateria através de um fio-cell, que faz o trabalho contrário da eletrólise e gera um eletricidade para os motores elétricos. Muito bom. Então, ele é uma bateria química também. Que é patente que essa solução, ela revoluciona as metas de mitigação de carbono, né? E o setor portuário e o shipping abraçou essa causa, seja por regulamento de imposto, seja por prática de mercado. A Stout, ela tem uma participação protagonista nesse processo agora em P100 com a nova instalação e aqui em Santos. Conta para a gente, Marcelo, quais são os passos que a Stout está dando nesse mercado, que é um mercado que vai ser o futuro dos combustíveis. Então, o Tércio, tudo começou um pouco com uma nossa visão estratégica, que era a questão da sustentabilidade, né? Então, primeiro, o nosso objetivo era nos transformarmos em um terminal, um negócio com zero emissão de carbono, ou seja, carbono neutro. E depois que nós já estávamos praticamente lá, Santos já é considerado o segundo terminal da Stout com zero emissão de carbono, nós começamos a olhar mais a sustentabilidade, como é que eu posso ajudar os nossos clientes na transição energética. E foi aí que surgiu, há três anos atrás, essa parceria que a gente se aproximou de P100, olhando que era um projeto muito vencedor, né? Na medida que Fortaleza tem, e todo o Estado do Ceará, um projeto muito bacana de uso de energia solar e eólica, né? Com uma potência bastante grande. O uso, inclusive, da água tratada de Fortaleza para fazer eletrólise, nós achamos que faltava o elo da logística, né? O elo da armazenagem, o elo do transporte. E aí você colocou muito bem a questão do hidrogênio, até para os telespectadores entenderem, a amônia, quando nós falamos, ela funciona como um transportador dessa molécula. Porque o hidrogênio em si, para ficar líquido, ou seja, economicamente viável, seria líquido a menos 270 graus, não teria que ter muita pressão para ser líquido ao ambiente. Então, o que nós fazemos é que a gente injeta o nitrogênio no hidrogênio, transforma uma molécula de amônia, e a amônia a menos 28, 27 graus já é líquida. Então, a pressão que você precisa colocar nos tanques para armazenar e transportar, acaba sendo economicamente viável, né? E foi a partir daí, então, que nós nos envolvemos nesse projeto, um projeto pioneiro no mundo todo, em que nós, agora, há duas semanas atrás, fomos aglaciados como vencedor de um processo competitivo que envolveu cinco grandes players globais para se tornar o terminal de referência em Pecém. Então, nós estamos construindo, a princípio, tanques, que são hermeticamente fechados, são tanques muito grandes, 65 mil metros cúbicos cada, e esses tanques vão funcionar como um pool de armazenagem para os diferentes produtores de energia renovável, no caso do hidrogênio. Porque todo projeto de Greenfield, né, ele exige o início, é muito complicado até você encontrar uma escala. Então, ter um único operador que oferece um pool de tancagem para todos, nas mesmas condições, nas mesmas bases, no mesmo nível de serviço, viabiliza o projeto. Nós estamos, então, agora nessa fase, agora já de sairmos de um projeto conceitual, estamos indo para um projeto básico junto com esses produtores de amêndio, alguns estão mais avançados, outros menos, né? Mas, basicamente, vai permitir, daqui a três, quatro anos, já estarmos com toda a estrutura funcionando a serviço desse hub de produção de hidrogênio verde. No final, diferentes produtores vão ter as suas quantidades oferecidas e a molécula é a mesma. É a mesma. E aí, obviamente, você, no teu terminal, você faz essa armazenagem e a distribuição para os clientes finais deste Europa, né? A gente estava conversando antes do programa, a amônia, como você mencionou, né? A diferença de temperatura de armazenamento, ela é da escala de dez vezes para o hidrogênio, né? Dez vezes menor a temperatura, maior a temperatura, né? São negativas, mas... Sim. Esse é um dos motivos da inviabilidade do transporte do hidrogênio a longas distâncias, né? A gente comentou aqui a perda de carga da amônia, do hidrogênio, em distâncias daqui até a Europa, teria uma eficácia de 22%. Isso mesmo com os da amônia. Menos com os da amônia. Mesmo com os da amônia, ela vai chegar com baixa eficácia energética na Europa. Só para o nosso espectador entender, o quanto você gasta energia para transportar versus o quanto você entrega de energia útil... Você tem que transformar em amônia, armazenar, transportar, transformar em hidrogênio novamente na Europa. Todos esses processos têm perda energética. Para o interesse do espectador entender por que o PENCEN está sendo considerado um dos hubs mais competitivos do mundo na produção do hidrogênio verde. Pela posição geográfica. Basicamente, além da questão geográfica, que é uma distância muito curta entre Fortaleza, PENCEN, até a Europa, que é a distância de voo quase 6 horas em vez de 11 horas de São Paulo, você vai para a Europa. Tem essa questão de que o grid de energia disponível é praticamente 100% verde. Então, a qualificação do hidrogênio verde a ser consumido, ele é medida em percentual de grid que você usa para fazer a eletrólise da água. E lá vai ser praticamente 100%. Então, você vai ter absolutamente um hidrogênio de altíssima qualidade, produzido num local geograficamente muito interessante. E com a competitividade que a gente acredita que o complexo do IPC vai ter em termos da produção e em termos do transporte. Então, a gente tem ouvido isso muito, que o Brasil, principalmente o Nordeste, está se tornando um grande polo de originação, de exportação de bioenergia. Isso é muito interessante porque a gente vê hoje o agronegócio como uma força muito importante. A gente sempre fala nos produtos mais sólidos, é o soja, é o milho, agora o etanol. E agora a gente vê outros produtos que estão sendo transformados em energia, como o Martin falou, para que o Brasil possa também exportar essa bioenergia. E aí você até perguntou para a gente em Santos, nós já estamos fazendo também uma transformação aqui no nosso terminal em Santos, que já está operando há 42 anos, onde já mais de 50% de todos os produtos que a gente armazena já são bioenergias. Ou é o etanol, ou é o óleo de soja, é a matéria-prima para o creosene de aviação verde. Então, nós vemos com isso que também aquilo que antigamente o Porto era um importador de combustíveis fósseis, ele está se tornando um exportador de bioenergias com toda a força que o estado de São Paulo, Mato Grosso, Paraná tem e que a área de influência de Santos também tem. E aí a gente vai para o produto líquido, enquanto que a amônia é um gás, também é liquefeito, mas é um líquido que pode ser utilizado. Eu queria pegar esse gancho dos biocombustíveis. A gente vem discutindo em vários fóruns a importância do hidrogênio como uma solução talvez definitiva para a questão da mitigação do carbono, olhando obviamente as metas climáticas que cada setor da economia tem aí como desafio. O Brasil, desde a época do Proálcool, eu era criança ainda, desenvolveu uma tecnologia do etanol a partir da cana-de-açúcar. Depois os Estados Unidos veio com a sua tecnologia a partir do milho. E hoje você tem álcoois de segunda geração, especiais, enfim. A gente discute muito a eficiência, aplicar cada solução no seu ótimo para cada uso. Eu sou um crítico fervoroso aqui dos veículos elétricos, justamente advogando a favor dos biocombustíveis como uma solução transitória para o Brasil. O Brasil já tem uma matriz limpa e não só para o Brasil, a exportação do etanol, do óleo de soja, enfim, para esses fins. E você mitiga de fato o carbono, é um combustível que vem de origem renovável. Na avaliação de vocês, o que o Brasil está perdendo com essa oportunidade? Primeiro pela questão da eficiência, quando você exporta um navio, um tanque de etanol, seja para a Europa, seja para a Ásia, para o Japão, você está entregando de fato energia com eficiência na outra ponta. Dos usos mais diversos, do transporte de carga sob pneus, do transporte de carga sob trilhos, aos transportes dentro da metrópole, que aí já é uma questão não só de carbono, mas de emissões de gases locais, de qualidade do ar local. Na avaliação de vocês, o que o Brasil poderia ainda olhar para esse mercado e oferecer para o mercado europeu, que é fóssil intensivo, uma solução já pronta, não esperar mais 4, 5, 6 anos para emplacar o hidrogênio, que muitas vezes ainda está em escala de laboratório, não em escala industrial. São poucas plantas, eu imagino, que estejam prontas no mundo para a escala industrial. E não vai atender toda a demanda. O que o governo brasileiro pode fazer, o que o mercado privado pode fazer, para de fato a gente defender um ativo nacional, que é o nosso setor. Posso ir? O Brasil ainda não perdeu, mas ele pode perder por erros estratégicos. A maior oportunidade que ele já teve hoje, muito parecida com a do Apressal, e do nosso modelo que nós tivemos de polos petroquímicos atraindo indústrias, etc. Todos os biocombustíveis, hidrogênio inclusive, dependem de escala de produção para redução de custo. Quanto maior a escala, menor o custo que você tem. Os off-takers hoje de hidrogênio principais, o primeiro é a Europa com a emergência que eles têm de substituição dos combustíveis lá. Então já tem fundos disponíveis para comprar isso do Brasil. É um off-taker que tem o dinheiro, tem tudo organizado para isso. Nós temos o fertilizante, que todo o nosso fertilizante nitrogenado precisa do hidrogênio. É um mercado gigantesco que o Brasil pode substituir a importação com o produto verde para atender todo o seu agronegócio que é gigantesco. O problema do SG das empresas, 60% está na cadeia logística. É o transporte. Se ali não resolver, não vai resolver um leite ninho, por exemplo, ser 100% verde. Porque a lata dele tem que ser transportada por energia renovável ou energia sustentável. O Brasil tem um estoque de energia renovável, um dos maiores do mundo. Nós estamos falando de Pecém, o Nordeste todo, uma placa solar, ela gera o dobro da energia solar de uma placa na Europa, no mesmo dia, na mesma hora. À noite, venta. Então tem as eólicas junto com isso. Nós temos as hidroelétricas, temos biomassa sobrando no Brasil com restos de floresta, restos de lavoura, etc. Dos nossos animais e tudo isso. Então, o Brasil tem uma oportunidade gigantesca, não só de exportar a energia, como de trazer a indústria para perto da energia. Existe um novo trend que se chama Power Shoring, trazer a indústria para perto da energia. O México está se beneficiando do Near Shoring, que é para trazer a indústria para perto de onde tem. O Brasil pode se transformar nisso. Eu quero aproveitar esse conceito do Near Shoring e do Power Shoring, até para pegar o assunto da nossa temática portuária. Na economia portuária, muita gente acha que a economia portuária se resume só a você movimentar a carga na beira do berço, do cais. A economia portuária vai muito mais além disso. Você trouxe dois conceitos importantes, o Near Shoring. O México já faz Near Shoring há mais de 50 anos com os Estados Unidos. Obviamente que existem vários atributos para isso acontecer, desde impostos, benefícios, mão de obra mais barata, enfim. E é uma coisa que a gente vem discutindo aqui, aqui em Santos, a gente vem discutindo a instalação da ZPE na área de Santos Continental. E um dos principais pontos de estimular a instalação de ZPE é justamente utilizar essa abundância de energia renovável brasileira em produzir produtos de baixo carbono que são vendidos em uma gôndola, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu tenho lá, brincando aqui, brincadeiras à parte, uma sandália havaiana, puramente brasileira, sendo produzida com energia renovável, sendo vendida como carbono neutro em uma gôndola de shopping, de loja. Eu acho que aí, né, Tércio, passa por uma questão importante de se discutir a questão regulatória e de incentivos no Brasil. Então, até comentando o PCEM, é de fato a primeira ZPE do Brasil e está se beneficiando de colocar essa indústria de produção de hidrogênio verde para exportação, para evitar essa miríade de tributos que a gente sabe que existe. A questão que se coloca, que você fez justamente essa pergunta, quanto competitivo, como é que a gente pode usar essa energia verde renovável a nosso favor, faz parte de uma discussão sobre industrialização e desindustrialização. Então, o hidrogênio verde sozinho, ele não consegue competir hoje com, por exemplo, combustível subsidiado da Petrobras, que nós sabemos que hoje é uma prática desse governo ou do governo anterior. Também não consegue, no começo, para poder ter economia de escala sem alguns incentivos. Então, a gente vê que, por exemplo, Estados Unidos já colocou um incentivo, Europa colocou um incentivo, Austrália colocou um incentivo para que as indústrias possam começar a se desenvolver, para que ela possa oferecer, por exemplo, uma indústria química, como o Marte falou, para a indústria de fertilizante, para a nossa indústria siderúrgica, uma energia verde, mas que há preço competitivo. Então, todas as empresas têm, de fato, a pegada de sustentabilidade, mas também elas têm um modelo econômico que tem que ser cumprido. E quando a gente vê que essa energia está sendo, a princípio, planejada para se exportar 100% para o mercado europeu, por uma emergência climática, mas também por uma questão regulatória, porque, na verdade, esse hidrogênio vai também para as siderúrgicas, vai também para a indústria de fertilizantes lá. Então, por que ele não pode vir para cá? Primeiro. Porque hoje você tem uma competição de combustível fóssil, de energia mais barata, que não torna ainda isso atraente. Então, eu acho que o Brasil, para não perder essa enorme oportunidade de poder crescer a sua indústria com o seu próprio combustível verde, se transformar um grande produtor de produtos verdes, mas não só de energia, mas a energia transformada em produtos, é fundamental que a gente tenha uma visão mais ampla, regulatória e de incentivos. É importante, o nosso espectador, discutir com a gente aqui, esses princípios regulatórios passam por incentivos fiscais, não é investimento puro do governo, mas o governo criar um marco regulatório seguro para que os privados venham e se instalem nessa lógica, seja do power shoring, seja, inclusive pensando no power shoring, com o near shoring, comungado, porque nós estamos mais próximos aqui dos Estados Unidos e da Europa do que a China. Então, considerando os conceitos do China Plus One, de você não trabalhar só com a Assembling na China, mas usar o Brasil como uma plataforma de produção para as Américas e para a Europa. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para o segundo bloco do Porto Negócios. Fique conosco. Boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto Negócios dessa noite. Hoje estou com o Martin von Simpson, gerente, diretor institucional do Guia Marítimo, e Marcelo Schmidt, gerente-geral da South Haven Santos. Hoje o nosso tema é hidrogênio e energias renováveis e como isso conversa com o setor portuário. Vamos resgatar no primeiro bloco aqui, que eu tive que chamar o intervalo. Martin, essa abordagem regulatória dos incentivos, a gente falou de ZPE, falamos do shore powering, o near shoring como sendo um alavancador para os mercados locais mais próximos da gente. Na tua avaliação, o quanto o Brasil está preparado, do ponto de vista de... Acabou-se o institucional e o regulatório para a gente tirar isso do papel? O regulatório, surpreendentemente, esse ano acelerou bastante. Teve bons resultados na Câmara e no Senado. Está em vias de ser implantado, mas o Brasil tem problemas estruturais que ele precisa urgentemente se organizar, planejar como um todo. Nós temos os marcos regulatórios, os incentivos que nós conversamos, na opinião da maioria hoje, o incentivo para exportação deverá ser feito pelo importador, pelo país importador, quando se exporta a energia em si, e o incentivo para a indústria nacional deveria ser feito pelo Brasil. E fortes incentivos para se gerar energia renovável para a indústria brasileira, num projeto de reindustrialização. Isso vai passar por todos os nossos problemas crônicos, que é de mão de obra, treinamento de mão de obra, processo trabalhista, etc. Tem grandes empresas que deixaram de investir já no Brasil, recentemente, há pouquíssimo tempo, por não encontrar um acaboço de mão de obra, não só a garantia legal do investimento, mas sim todo o resto que precisa ter para isso. Ceará, de novo, o PCEM está dando uns exemplos espetaculares, tem um nível de educação diferenciado do Brasil. O ITA de lá, o ITA de São José dos Campos, uma das melhores universidades de engenharia, tem hoje 48% das suas vagas por cearenses, e vai abrir uma filial lá no Ceará. Isso mostra o interesse do Estado na educação. Na Bahia, por exemplo, tem o Cimatec, que é do Embrapida, o Senai, junto com a Federação das Indústrias, governos lá, que é um exemplo incrível de tecnologia, de pesquisa e tudo isso. Então, o Brasil tem ilhas de excelência que têm que ser disseminadas para o restante do Brasil. E mudar radicalmente a nossa tradicional, toda mudança política muda todo mundo, então teria que ter um programa com continuidade e tudo isso para que a gente tenha uma oportunidade de aproveitar. O gás natural que nós temos, o mais limpo do mundo, para fazer o custeio dessa transição energética, ele financia esse processo, que não dá para fazer de um dia para outro. Então, está crescendo o volume de consumo de fósseis e, ao mesmo tempo, crescendo o de renováveis. E o de renováveis já ultrapassou o de fósseis. Então, essa curva está indo de uma forma igual, mas ela deverá cair na dos fósseis. E o Brasil tem aí como financiar, fazer tudo isso. Isso é uma questão política mesmo, de uma análise de planejamento a longo prazo, de reindustrialização e de produção da maior fonte energética que tem, de uma das maiores e mais baratas do mundo, que nós temos como fornecer. Inclusive, suprimento de navios, aviões, o nosso SAF, que é um dos melhores que tem hoje, etc. Nós estamos realmente com tudo para funcionar, faltando agora organizar essa casa como um planejamento geral. O setor portuário tem uma participação fundamental nessa política de desenvolvimento. Até porque eu entendo que o porto não termina no gate, nem na barra do canal. Você tem aí uma interlocução com a cidade, com as interlândias diretas muito fortes. Esse é o caso do PSEM e da instalação da infraestrutura da Stout, lá no exemplo do PSEM. Como é que você enxerga o papel do nosso cluster de líquidos aqui em Santos? Todos os players, incluindo o Vopac, Ultracargo, Raizen, Ageldo, na ilha de Barnabé, Donai. Esses players que hoje congregam a BTL, como a BTL hoje enxerga, acredita que seja ela uma instituição para provocar um planejamento estratégico, um posicionamento estratégico do setor de líquidos e posicionar o Brasil nesse mercado de exportação dessa tecnologia. A gente já somos bem vistos no mundo todo pelos desempenhos dos terminais de granéis vegetais, com capacidades de carregamento expressivas, recordes, eficiências, tecnologias. Mais recentemente, terminais mais apurados do ponto de vista de enclausuramento da carga. Enfim, como é que a gente pode virar essa página e colocar o protagonismo do setor portuário na linha do que o Martin colocou para a gente? Eu acho que em Santos, especificamente, nós temos dois grandes grupos fundamentais de serviços que são prestados pelo setor de líquidos. O primeiro, ainda voltado para a questão dos combustíveis fósseis, sabemos que a Petrobras é short no refino de gasolina e de diesel. Consequentemente, é fundamental ainda que o Porto de Santos funcione como uma entrada dessa parcela de produto refinado que a Petrobras não consegue refinar para o país, senão a gente para o setor de transporte imediatamente. O outro grupo, é o grupo onde mais a estúdio está inserida, são para as especialidades. Então, nós há muito tempo, assim como alguns outros nossos players, concorrentes, fazem a partir do abastecimento de químicos, químicos de especialidade para a indústria química que está instalada aqui no Complexo de Paulina, aqui na região de São Paulo e no entorno. Aí, nós já temos uma operação muito mais cadenciada, de just-in-time, mas que a gente vê que, infelizmente, a indústria nos últimos dez anos tem andado de lado, a indústria química, porque ela passa por essa questão da desindustrialização, da falta do incentivo para uma indústria mais puja. Então, na medida que a indústria cresça, química e de transformação, o porto consegue se adequar, nós termina-se que conseguimos não adequar absolutamente com relação a isso. No retorno na exportação, como eu comentei, a gente tem cada vez mais agora trabalhado na matéria-prima para o biocombustível, mas ainda é uma matéria-prima, ou seja, não é uma matéria trabalhada. Os terminais hoje já têm tecnologias de começar a fazer misturas, fazer operações que seriam já quase uma semi-industrialização, que seria possível desde que a gente consiga ter essa demanda mais esclarecida, mais consolidada. Então, eu acho que passa um pouco por aí a gente conseguir crescer. O Porto Santos também tem um gargalo, que é um gargalo na margem direita, que os piers são, na verdade, públicos. Então, nós carecemos já de um crescimento na quantidade de piers existentes por parte da autoridade portuária e por parte do Ministério de Infraestrutura. Esperamos que a gente consiga ter boas notícias esse ano nesse sentido. Então, quer dizer, o poder público também tem que vir junto com o planejamento de longo prazo, que a gente vê em outros países isso acontecendo. Se a gente olha de novo o PCM como exceção, porque isso é um porto estadual, uma das coisas que um dos nossos clientes nos falou é que o primeiro motivo de nos atrair a PCM é que já tinha um piers construído pronto para operar sem uso. Então, construiu-se na frente, na vanguarda, a infraestrutura e a indústria veio. Como sempre. Infraestrutura sempre vem antes. Exatamente. E aqui a gente acha que o Santos teve um papel já protagonista e agora ele precisa voltar a crescer para conseguir fazer com que o entorno cresça. Ou seja, berços na Lemoa... Berços são necessários, fundamentais para ontem. É isso aí. Bom, é... Isso aí é familiar. Continuando nessa questão da participação do porto e do ambiente regulatório, nós falamos sobre os EPS e o quanto que a economia portuária sobe na cadeia logística, entendendo que o Brasil pode, deve, se calcar na indústria portuária. Nós falamos bastante sobre, comparando aí o futuro das energias, da exportação de energia limpa para o mundo todo, que necessita dessa redução de carbono, versus o agronegócio. Hoje o agronegócio gira em torno de 38% do PIB nacional, quase 40%. E vem batendo recordes. Esse ano, ano passado, o Santos bateu 173 milhões. Esse ano deve aumentar algumas unidades de milhão graças ao agronegócio. Esse mês, aqui em Santos, houve um recorde mensal de operação graças ao agronegócio. Vocês enxergam que a dependência do mundo numa energia de baixo carbono, ou de carbono neutro, mais específico, torna essa energia, seja ela na molécula hidrogênio, na molécula de amônia, ou em alguma outra forma, uma nova commodity a ponto de precificar em bolsa, a ponto de a gente trabalhar com o hidrogênio cotado como é o petróleo cotado? Eu tenho absoluta certeza que sim. Nós estamos falando, no final, em descarbonização. Então, aí entra a energia, entra a inteligência artificial, na logística integrada, você tem um monte de novas maneiras de economizar energia, etc. E, nisso, o Brasil tem essa vantagem competitiva também. Você estava falando do etanol versus o carro elétrico. O carro, a etanol, hoje, polui menos do que o carro elétrico na conta final, na emissão de carbono. A quantidade de energia que você gasta para minerar todos os metais que vão numa bateria, a gestão do ciclo de vida da bateria, depois que vira resíduo, como é que fica essa conta ambiental versus a conta ambiental do etanol? Existe esse número da emissão de carbono, em os dois casos, bem claro. E o etanol tem a vantagem que, quando a cana está crescendo, ela absorve carbono. Então, ela tem já... No próprio crescimento da produção dessa energia, ela já tem uma vantagem competitiva. Então, o Brasil tem todas essas vantagens, tecnologias avançadíssimas. O etanol era uma coisa que eu tenho idade para ter visto que eles foram contra o etanol, não ia funcionar e tal, e está aí funcionando maravilhosamente bem. Boicotado por todos, mas mesmo assim continua trabalhando bem. Nós estamos na mesma situação. Eu acho que o brasileiro precisa começar a entender o potencial que ele tem na mão hoje de melhoria de qualidade de vida de todo cidadão brasileiro, em função da energia que está sendo gerada e o que isso vai trazer para o país. Pode continuar. Em questão de portos, por exemplo, você tem todo esse abastecimento de energia para os navios, enquanto eles estão parados aqui. O Brasil tem essa condição magnífica também. Nós temos um grid de distribuição de eletricidade que você pode gerar essa energia na Bahia e o consumir em Santos. Então, o metro quadrado do terreno de duna da Bahia é muito mais barato do que um metro quadrado a dólar pesado aqui de Santos para fazer uma energia solar. Nós temos todas essas vantagens. Nesse produto que nós temos no Green Chain, nós temos lá, é georreferenciado com todos os dados. Nós temos todas as eólicas e tudo isso. E as simulações que nós fazemos através de inteligência artificial, realmente com todos os instrumentos que tem, de blockchain e tudo, nós conseguimos simular isso maravilhosamente bem e ter uma visão muito cristalina disso. Então, estamos com quase 100 indicadores econômicos lá dentro fazendo esse cruzamento de dados. E é espantoso o que o Brasil tem de capacidade de fazer isso. Só que falta transparência em todos os dados, como o Marcelo está falando. Estote está em bioenergéticos há muito tempo. No Proálcool foi um dos grandes exportadores. Sim, ele continuou sendo exportador de álcool. Então, são tradições que nós já temos. Uma síntese aqui, nós temos energia solar, eólica, água em abundância, terra em abundância. Temos capilaridade no nosso sistema de transmissão elétrica. Temos uma rede de portos bem abastecida para uma costa como a brasileira. Todos os elementos para o Brasil colocar isso de forma estratégica, inclusive do ponto de vista geopolítico. A gente fala muito assim, qual é a participação do Brasil nessa nova ordem mundial. A gente fala muito da China, principalmente aqui, a gente já discutiu no Porto Negócio várias vezes, a questão da guerra da... Segurança seja política, né? Segurança seja política, né? Exatamente. A pandemia, o conflito da Ucrânia, agora mais recentemente Israel e a Palestina. Como é que o papel do Brasil, sendo o maior fornecedor da cadeia de alimento, hoje, do mundo, a gente pode botar vários aqui, exemplos, né? Do suco laranja, a proteína animal, a soja, o milho, enfim, e outros produtos agrícolas, né? Ser uma grande potência do fornecimento da energia renovável, a energia de baixo carbono, carbono neutro, só falta dar aqui um brinquedo, daqueles brinquedos de crença, né? Coloque o quadrado, o cubo no quadrado, o cilindro no círculo, para mostrar que o Brasil tem todas as ferramentas para ser uma potência geopolítica, né? E aí necessita, de fato, de uma coordenação e um planejamento claro, né? Como é que a gente senta numa mesa de negociação no G20? Como é que a gente senta numa mesa de negociação? A COP está vindo para o Brasil. Exatamente. Temos tudo para virar essa página e ter um posicionamento expressivo aí e estratégia diplomática, inclusive, né? Mas, enfim, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta no último bloco com mais Porto Negócios. Boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro e último bloco do Porto Negócios, dessa noite. Hoje estou com o Marty von Simpson, diretor institucional do Guia Marítimo, e Marcelo Schmidt, gerente-geral da Stout Haven Santos. O programa é extremamente rico, falando sobre energia, hidrogênio e a participação do setor portuário nesse processo. Eu queria abordar mais, falar mais sobre o seminário do dia 10 e 11 de outubro, né? Vou até pedir para a produção colocar aqui na tela o site, enfim, as informações do programa. A gente terminou o último bloco falando da importância, de como o Brasil pode se posicionar aí estrategicamente com essa nova acomódia energética, né? Em mundos de extremos climáticos. Hoje o Guia Marítimo e a Stout estão nessa organização do evento do dia 10 e 11 para falar sobre essa importante, mais do que tecnologia, né? Política pública para o Brasil, dado o que a gente já mencionou até agora. Como é que vocês acham que o mercado pode interagir e o que precisa, né, na verdade, hoje, do setor portuário e do setor industrial para ligar esses elos da cadeia logística, para ligar esses elos da cadeia dos stakeholders mesmo, na concretização dessa tecnologia de baixo carbono? Então, no Rádio Agenda, a gente está, a Nuremberg Mestre é uma das maiores empresas de eventos do mundo, né? E nós estamos fazendo justamente esse matchmaking entre os players todos que têm, e aí veio a parceria com a Stout, por exemplo, para a área de logística. Esse ano, no ano passado, nós tivemos uma missão para o Ceará e depois o evento em São Paulo. Esse ano, a missão virá da Bavária, com o ministro da Bavária e tudo isso, vem uma missão de empresários e políticos alemães para a Bahia, no Cimatec, lá e com o governo da Bahia para conhecer, porque ali existem parcerias já entre Fraunhofer, na GIZ, com a Senai, com o Embrapi no Brasil. Então, vai ter essa missão para o Nordeste, para a Bahia, esse ano, e depois a conclusão aqui em São Paulo. Em dezembro, nós temos o Rádio Agenda Dialogue na Europa, onde nós vamos levar uma missão do Brasil para lá. Então, nós sempre fazemos essa interação grande. E por uma ideia brilhante do Marcelo aqui, nós temos o Green Logistics Summit, que ele foca muito num segmento que nós temos especialização e que achamos que é crucial em toda essa discussão. Então, parte vai ser como transportar essa amônia para o mundo, como armazenar, e a outra parte, quais são os usos de energia para o transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e o aéreo. Nós vamos ter pessoal lá de navegação, da empresa aérea, os produtores e tudo isso, num debate bastante rico sobre toda essa dinâmica aqui. O que a gente também espera, né, Tercio, com esse encontro, né, se a gente já está indo para o terceiro encontro, é que a gente vai sensibilizando também diferentes classes de negócios, setores produtivos. Por exemplo, hoje, eletrolisadores são só produzidos fora do Brasil. O Catice Incrupe, por exemplo, é um produtor desse equipamento, tem fábricas aqui e já se prontificou em começar a tentar trazer uma linha de produção para produzir aqui dentro. A questão de você construir um tanque de amônia, hoje, classificação construtiva, se constrói, na verdade, dois tanques. É um tanque hermético e depois se constrói um segundo tanque. Então, também tem empresas epecistas de engenharia que entendam da construção com as novas normas, hoje, mundiais, que são muito mais restritas do que era 20, 30 anos atrás. É fundamental que a gente tenha também um grupo de empresas que possam oferecer isso para a gente. E assim vai, né. A própria cadeia, por exemplo, de regulação, nós sabemos que o hidrogênio verde, por enquanto, está sobre o guarda-chuva da ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Então, quão importante é que esses técnicos da ANP que, por décadas, regularam a armazenagem líquida de derivados de petróleo, vão precisar agora aprender a regular a armazenagem de amônia, que é um gás, liquefeito e verde. Então, quer dizer, há mudanças aí de paradigmas importantes e que a gente precisa que todo esse setor, eu sempre falo que é um ecossistema, né, esteja disponível para que, efetivamente, o setor produtivo possa ser competitivo. Que a gente tenha, realmente, materiais, regulação, pessoas e equipamentos a serviço desse novo produto, que é, efetivamente, nós devemos ser um dos primeiros terminais de amônia verde do mundo, portuários, exportação. Então, estamos com um pioneirismo aí. Então, esses eventos permitem que a gente sensibilize também essas comunidades de negócio, com bastante, principalmente, a gente sabe, por exemplo, São Paulo tem a maior quantidade de empresas alemãs do mundo, né. Sim, a Câmara de Comércio Alemãs. 500 empresas só em São Paulo, não tem nenhuma cidade na Alemanha que tenha 500 empresas. como a gente tem em São Paulo. Então, quer dizer, você tem um grupo de empresas interessadas também em fazer investimentos aqui e conseguir sensibilizar e até educar, né, porque tudo isso que a gente falou aqui no programa também não é só novidade para os telespectadores, para muita gente aprendendo como é que é essa cadeia de hidrogênio verde, por que eu tenho que ir para a amônia, quais são as questões relativas à amônia, assim por diante, como é que eu transporto, como é que eu armazeno, né. Então, o programa do Adriano Gendalo, na área de Green Logistics, também é isso, é como é que a gente cria um ambiente de conhecimento e desenvolvimento na logística verde. Isso são todos os seus desdobramentos por aí. Então, vai ser muito legal. E o que é legal disso tudo, olhando para o nosso mercado portuário marítimo, né, é a necessidade constante de capacitação de mão de obra para atender toda essa cadeia, né, e em todos os níveis, né, de quem está ali no chão de fábrica, na montagem de um tanque, na manutenção, né, na fase de operação, isso onshore, né, no caso das EPS, na área industrial, como na operação direta de abastecimento dos navios, né, e operação do navio. E, inclusive, a formação de inteligência na operação disso, né. Eu fico aqui super motivado e fico feliz do Brasil ser protagonista nesse processo, né. Já mando uma saudação para os nossos colegas do PSEM ali, e esse modelo regulatório do PSEM, eu acho que também tem muito a ver com o sucesso dessa parceria, né. O fato, o modelo regulatório do PSEM, que é um TUP público, né, é um terminal de uso privado, ele tem um enquadramento que sai fora de uma regulação mais firme da ANTAC, né, e do próprio ministério, dá liberdade ao governo local por desenvolver essas parcerias, né. E é um case de sucesso, né. E aí é onde o povo, né, eu não sabia desse dado de que tem tanto cearense no ITA, né. Eu brinco porque eu fiz pole, né, e na época eu queria ITA. Esse dado é impressionante. Eu fiquei na filha de espera do ITA. Enfim. Somos dois. É, somos navais, né, politécnicos navais, com muito orgulho. E a necessidade do envolvimento da comunidade local, né, como é no mundo todo, né, o Porto tem uma relação muito simbiôntica com o povo local, né, a relação Porto-Cidade não é só a cidade com o Porto, é o povo, né, a cultura local, a indústria, toda a economia com o Porto. Mas como disse o Marcelo, tem todo um problema de educação, de visão futura, né. Eu me lembro, Guia Marítimo, quando começou a discussão da privatização portuária, o objetivo era viabilizar a cabotagem, porque sem ela não teria cabotagem, hoje não teria feed-a-service no Brasil, etc. Mas a gente nem mencionava isso porque é uma consequência disso. Na transição energética, hoje, nós estamos transformando o Brasil num país com uma capacidade industrial muito competitiva no mundo e não é fácil, porque tem outros competidores muito fortes aí, com muito dinheiro, né, que o Brasil tem que se adaptar e mostrar o que ele pode fazer com os poucos recursos que a gente conta hoje, mas tem que ter uma visão de futuro muito grande, um planejamento, que é o caso aí de um pioneirismo num terminal desse em PSEM. Você tem razão, o PSEM tem uma liberdade de ação muito maior que os outros portos. É um modelo de negócio, inclusive, que eu acho que poderia ser repetido em outros estados. E vale mencionar, né, Terço, para os telespectadores que PSEM, sendo porto estadual, teve a permissão de ter 30% do capital hoje pertencente ao porto de Rotterdam. E eu sou testemunha de acompanhar o profissionalismo de todo esse projeto, que a forma como eles interagem entre o governo do estado e o porto de Rotterdam é fantástica. Então, eles conseguem efetivamente trazer justamente essa aceleração de conhecimento que vem da Holanda para o porto do Ceará. E o porto do Ceará consegue, através do estado, dar a segurança também jurídica e regulatória que é necessário para nós estarmos como investidores. Então, foi fundamental esse modelo para a gente se interessar. E os técnicos estão lá, né, eu mando um abraço aqui para a Rebeca, a Rebeca é VP lá financeira, e eu fiz o curso com ela em Antuérpia há um bom tempo atrás. São as pessoas que fazem essa diferença, né. Bom, o nosso tempo está esgotadíssimo, quero deixar aqui para vocês as considerações finais e agradecer mais uma vez ter vindo de tão longe aqui para a Santos para a gente fazer esse programa. Tércio, obrigado. Foi sempre um prazer a gente estar aqui e poder esclarecer seus telespectadores e audiência. A gente convida a todos a participarem do evento do Adrogeno Lailo. Como a gente falou, é um processo educacional. Também nós da Stout estamos sendo abertos. E dizer que, de fato, esse tema, esse projeto para nós, traz um propósito. Um propósito de você estar ajudando, de fato, a transição energética, ajudando o país, a gente acreditando que é um projeto que alavanca o Brasil como grande potência de originação de hidrogênio verde e de outros tipos de energias renováveis. Muito obrigado. Eu que agradeço. Marti. Muito obrigado, Tércio, pela oportunidade aqui. E realmente, acho que convido a todos participarem lá. Vamos continuar esse papo no Adrogeno Dialogue. É isso aí. O negócio está lá. Ou então na Alemanha, em dezembro, quando a gente for para lá, porque nós temos que levar essa informação toda do Brasil para fora. Isso é uma outra coisa que o brasileiro não sabe ainda fazer, é se vender lá fora. Se vender e com maturidade. Exatamente. Bom, eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora e espero você na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócios. Transcrição e Legendas Pedro Negócio